Estamos ao vivo, também transmitindo pela TV Assembleia, ou seja, estamos quase iniciando o nosso talk show da burocracia brasileira. Enfim, vamos começar hoje mais uma reunião da Frente Parlamentar Livre Comércio. Quero agradecer muito a presença de todas as associações e entidades que estão aqui presentes, também presencialmente aqui o Sebrae, sendo representado pelo Carlos Alberto. Muito obrigado pela sua presença. Torço para que, em breve, nós poderemos ter muito mais entidades e pessoas presentes aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente possa também fazer a nossa conversa mais próxima. Sinto um pouco falta disso também, dessa conversa mais próxima. Às vezes o online vem, sim, para nos trazer muita facilidade, mas também acho que perdemos um pouquinho desse contato que nós temos que restabelecer assim que a Corona Crise passar por completo, que é o que nós esperamos que aconteça prontamente também. Eu agradeço a todas as entidades presentes, o Sebrae, o Floripa Amanhã, a CIF, a Fiesc, a Bialer Associados também está aqui, a Brace, a FCDL, Fê Comércio, Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença, pela presença de vocês também aqui hoje. o Cinep de Santa Catarina, o CRC, SC, o Conselho que eu sou filiado, o CINFL, a ACAT, a Brasel, a AMPE, o Observatório Social, a CDL, Florianópolis, a CIP, Palhoça, a ACAD Brasil, a OAB, o CRA, a CIL Jovem, o Sescom, o CINDI Parque e o CINDI Parque também com mais um representante. Também temos o André e temos a Giselda hoje aqui, então muito obrigado. Também vejo na minha tela aqui o Rodrigo Marques da Abrasel, que está hoje, eu suponho, no lugar do nosso presidente da ABDAB, que pelo que me consta está um pouco acometido também e nós estamos aqui aguardando também a sua recuperação da melhor forma possível também. Senhores, nós teríamos hoje um início de pauta, nós iríamos falar sobre a PAF-DAF, que é um tema que está, acredito que diz respeito a todos os setores aqui representados, mas infelizmente a Fazenda pediu para que nós mudássemos, porque eles não conseguiriam estar hoje aqui representados. Mas a Fazenda não deixará de ser lembrada, porque nosso primeiro tema, de qualquer forma, será justamente sobre a Fazenda também, um decreto que foi editado pela Secretaria da Fazenda e causou certo movimento e comoção entre diversas associações. Vindo para cá havia, por exemplo, a nota da OAB sobre o decreto editado, o 1482, se eu não erro o número, que muda as previsões de incidência do ITC-MD em Santa Catarina. O que, claro, despertou certa comoção, porque além de ser uma inovação jurídica não prevista no Código Tributário Nacional, vem numa hora em que Santa Catarina observa recordes de arrecadação e vem também num estado que já tem o maior ITC-MD do Brasil. Então, isso, claro, despertou um movimento contrário muito forte e nós vamos falar um pouquinho, iniciar a conversa justamente falando sobre isso. Eu peço para que todos aqueles que queiram se manifestar, eu vou apresentar quatro slides aqui muito rapidamente, todos aqueles que quiserem se manifestar nessa primeira parte da nossa frente, façam a sua inscrição no nosso chat que nós iremos abrir a palavra um minuto para cada entidade. E aí, se quiser se manifestar de novo, não tem problema, mas façam daí a inscrição de novo para que todos tenham a oportunidade de se manifestar. Agradeço também aqui a assessoria do deputado João Amin, que está presente também, na pessoa do Rafael Feth. Muito obrigado pela presença de vocês também. É muito importante que os outros gabinetes também venham e estejam presentes para que essa iniciativa tenha cada vez mais força e legitimidade também dentro da Casa Legislativa. Vamos começar, então, apresentando o nosso primeiro tema, que é justamente o ITC-MD, o decreto que foi publicado pelo governo do Estado de Santa Catarina, para que a gente possa balizar e nivelar as informações de todos. Aqui está... Agora sim. Vamos lá. O governo editou, como eu havia dito, o decreto 1482, justamente nesta última semana, e que, como falei, altera as previsões de incidência do ITC-MD. Ele alterou os artigos 17 a 22, sendo que, na verdade, apenas a 17 que realmente traz... Não é que apenas a 17 traz problemas, mas onde estava o aumento da abrangência de incidência era no artigo, na alteração 17, conforme vocês podem observar aqui no print do... Quem está passando? As novas hipóteses, como eu falei, essas alterações no 17, nos termos de decreto, foram as seguintes. Excesso de permuta com ou sem torna, reversão de doação, o que é algo absolutamente estranho, remissão de dívida, inclusive judicial, distribuição de lucros, e aqui foi o maior problema, remissão de dívidas e distribuição de lucros, acredito que foi o que causou o maior espanto aqui. Dividendos ou juros sobre capital próprio em montante desproporcional à participação societária. Ou seja, se houver uma participação societária entre, por exemplo, dois ou três sócios, cada um com parte igual, mas a divisão de lucro aconteça conforme a produção, a produtividade desses sócios e não de acordo com as cotas, o que é algo extremamente comum, essa divisão de lucros, então, agora deverá incidir sobre ela e ter esse MD, porque o Estado entende que isso é... começou a entender que isso é uma doação e não uma distribuição de lucros. Atribuição desproporcional à participação societária de cotas ou ações emitidas com a utilização de quaisquer reservas patrimoniais. Montante acrescido ao valor patrimonial real da cota ou ação no proprietário em função de aumento de capital social com a utilização de reservas patrimoniais na parcela relativa a lucros atribuível ao... Liquidação de passivo com pagamento em cotas ou ações no montante em que o valor patrimonial real dessas excederam o valor da dívida. Transmissão causa-mortes de plano de previdência privada ou assemelhados durante o período de capitalização de aportes financeiros e usufruto instituído na emissão de novas ações por aumento de capital social. Conforme o parágrafo 2º do artigo 169 da Lei Federal 6.404 de 15 de dezembro de 76. Direito de agradecer o oriundo de doação ou usufruto. Só que o problema é que o decreto, na minha opinião e pelo que eu li hoje de manhã também da OAB na sua nota oficial, ele atinge alguns princípios da legalidade, da anterioridade e essa análise está sendo compartilhada por muitas pessoas da área também. O artigo 110 do Código Tributário Nacional define a lei tributária A lei tributária é definições já constantes no ordenamento jurídico. O ITCMD é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, sendo que a tentativa foi de incluir no conceito de doação, que é o artigo 138 do Código Civil, negócios jurídicos já definidos em outros dispositivos, como se fossem doações. A própria lei estadual do ITCMD, da qual decorre o poder regulamentar, não dá espaço para que o decreto crie novas definições. Essas definições já estão bem definidas no Código Civil, não pode ser um decreto que vai mudar a definição de doação, por exemplo, o que é distribuição de lucros, o que é uma remissão, não pode ser um decreto que vai mudar essas definições. Conforme o artigo 146 da Constituição Federal, a definição de fatos geradores cabe à lei complementar e não a decreto. E da mesma forma, disciplina o Código Tributário Nacional no artigo 97, quando define que somente a lei pode definir o fato gerador. Ou seja, o decreto extrapolou os limites da delegação legislativa. Ou seja, o decreto extrapolou todo o poder, a delegação legislativa concedida ao Poder Executivo. O Poder Executivo foi além. Por isso, o que eu, além de entrar em contato com o governo estadual, demonstrando que, na minha opinião, eles estavam sendo induzidos de alguma forma a um erro, também protocolei na terça-feira à noite, no final do dia, começo da noite, um projeto de sustação de ato para sustar esse decreto. Então, agora, em tese, nós temos algumas hipóteses. Três, para ser mais exato. Ou o governo não revoga o decreto e essa casa tem a oportunidade de votar um projeto de sustação de ato revogando o decreto. Ou o próprio governo revoga o decreto. Ou nada disso acontece. O governo mantém o decreto e nós teremos uma excrescência jurídica aqui acontecendo no nosso Estado. Então, era essa a realidade que eu queria trazer para os senhores. Se alguém tiver algum comentário e quiser trazer alguma... Temos alguns escritos? Se alguma entidade quiser se manifestar sobre esse fato, a palavra está aberta agora. Bom, senhores, se alguém mais tarde também tiver alguma dúvida, quiser receber o nosso... Nós enviamos também no WhatsApp, no nosso grupo da Frente Parlamentar, tanto o projeto de sustação como também o projeto de lei. Mas é muito importante que nós fiquemos atentos a esse tipo de iniciativa, porque, como eu falei, o Estado já está num momento de extraordinária arrecadação. O Estado de Santa Catarina já tem o maior ITCMD. Em Santa Catarina já somos os maiores pagadores de impostos estaduais. No Brasil, nenhum Estado paga mais imposto estadual que Santa Catarina. Nós pagamos muito impostos estaduais no nosso Estado. Então, qualquer ideia, iniciativa, hipótese de aumento de carga tributária ou de base tributária, na minha opinião, e é o que eu atuarei aí sim como deputado, não como representante da frente, eu irei sempre lutar contrário a qualquer tipo de iniciativa como essa. Então, se alguém tiver depois mais algum comentário, alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato tanto comigo como com o Adai ou no nosso chat, no nosso grupo no WhatsApp. Deputado, posso falar? Fique à vontade, claro. Claro. Bom dia a todos. Fico feliz de saber que você é colega da gente, contador também. Eu queria contestar. Eu compartilho da decisão da Cita. A Cita fez uma nota e espelho nela para que a gente consiga reverter esse decreto. Sempre nas costas do empresário, sempre no momento que necessita de ter emprego, ter produção, as empresas estão tudo aí com problema, o governo vem na calada da noite e coloca esse decreto para que a gente haja com essa despesa. Então, eu convoco a todos que aqui participam para que a gente possa fazer um trabalho e que possa, sei lá, inicializar ou tentar fazer com que esse decreto seja removido e cancelado. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado pela manifestação. O Jaime Ziliotto, da CIF, também pede para que nós possamos compartilhar esses slides, sem dúvida. faremos isso também ali na frente, iremos compartilhar esses slides. Agora, já que não tivemos mais manifestações sobre esse tema, nós vamos passar para os projetos. Antes, ainda no mesmo tema, já que a gente estava falando sobre a fazenda e sobre tributos, quero trazer o conhecimento de vocês. Brevemente, um projeto que está tramitando na casa, a autoria foi do meu gabinete, mas parece ser, talvez, do interesse de vocês. Então, por isso, resolvi trazer. Tomo a prerrogativa aqui de coordenador para poder trazer também algumas informações que me parecem úteis. Nós apresentamos um projeto aqui na casa que diz respeito à substituição tributária. hoje, no estado de Santa Catarina, como muitos devem saber, nós temos em vigor a substituição tributária e o estado já reconhece que quando o valor pago em substituição tributária é maior do que o valor efetivamente de venda do produto, então, o empreendedor, ele se acredita de um valor para ser, mais tarde, compensado. O valor do fato gerador presumido, muitas vezes, não corresponde à realidade do mercado, fazendo com que o pagador de impostos arque um tributo maior do que aquele que seria devido. Na substituição tributária para a frente progressiva, o estado, ele tributa antes da ocorrência do próprio fato gerador. No caso do ICMS, o recolhimento ocorre antecipadamente com base em valores presumidos, que muitas vezes geram, como eu falei, distorções, fazendo com que o pagador de impostos arque um tributo maior do que aquele que seria devido. E o STF já reconheceu e decidiu que a restituição desse excedente é devida ao contribuinte. Na verdade, o próprio estado de Santa Catarina já reconheceu também isso, porque existe lei estadual também reconhecendo esse fato e já existe lei estadual e também atualmente decreto também. Como eu falei, a lei estadual 10.297, e o decreto 18.18. Até o protocolo do projeto, as normas acimas regulamentavam o tema em Santa Catarina, permitindo a restituição em determinadas hipóteses, sem, contudo, permitir a transferência para a utilização com impostos próprios de outros contribuintes, não devido por substituição tributária. Ou seja, a lei e esses decretos acimas regulamentavam o uso e a restituição desse imposto a ser restituído. entretanto, não era possível transferir para outros pagadores de impostos, outros contribuintes. Até que o decreto 12.57, deste ano, da governadora Daniela, trouxe novas hipóteses. A transferência a outros contribuintes do Estado para compensação de impostos próprios e a transferência a outros contribuintes de outras unidades da federação, inscritos como substitutos tributários, exclusivamente para a compensação escritural de impostos devidos por compensação. Acontece que, então, o que esse decreto que o Daniela fez? Ele trouxe a hipótese, ele trouxe a resolução de um problema. Muitos contribuintes estavam aumentando o seu montante de impostos a restituir, mas não estavam conseguindo restituir, enquanto outros pagadores de impostos tinham que fazer o contrário. Tinham muitos impostos a compensar, a pagar, a pagar e o que o decreto fez foi juntar as duas pontas. Um contribuinte que tinha muito imposto a ser restituído pode agora, através do decreto, depois do decreto, fazer essa transferência para outro contribuinte que tem aí impostos a pagar. Acontece que, isso é um decreto, isso não dá segurança jurídica no longo prazo. O contribuinte, o paga que eu não gosto da palavra, o pagador de impostos, ele não consegue fazer um planejamento de longo prazo porque a qualquer momento um decreto pode ser revogado, basta a mera vontade do executivo para que isso aconteça. Por isso, propusemos o projeto 152.5-2021, que além de abarcar disposições do novo decreto, revestindo a temática de segurança jurídica e estabilidade, introduz a possibilidade de compensação de impostos próprios, mesmo em relação aos consumidores de outras unidades da federação, que era o que não era possível. Então, nós trouxemos isso aqui apenas para que conheçam que esse projeto está em tramitação, talvez seja o caso de muitos associados de vocês que estão passando talvez por esse problema. Tem muitos impostos a compensar e nunca conseguem compensar esses impostos. Agora, eles podem negociar esses impostos com outros pagadores de impostos que têm montantes a serem pagos ao Estado. porque o que estava acontecendo no final das contas, se um pagador de impostos não consegue nunca restituir os seus impostos, o que está acontecendo é um aumento da carga tributária porque disse que ele tem o direito a ser restituído, entretanto, ele nunca consegue. Então, nós estamos tentando resolver agora esse problema através da solidificação em uma lei desse direito do pagador de impostos, desse sistema de compensação. Ele está agora na comissão de finanças, passando na comissão de finanças ele vem a plenário. Tem muita expectativa que nós possamos votar ainda esse ano. Agora, nós passamos para, se alguém tiver algum comentário também sobre essa parte, fiquem muito à vontade. Nós vamos fazer agora a discussão dos projetos, nós selecionamos projetos que nós entendemos que têm um impacto direto no setor produtivo, trouxemos aqui para que nós possamos discutir, vocês conheçam também e possam, expor a opinião de cada entidade. Ou seja, quem já participou das outras reuniões sabe como funciona o nosso método. Nós vamos trazer os projetos, as entidades que quiserem se manifestar se inscrevam ao final da apresentação de cada projeto e nós fazemos aqui uma votação por aclamação relativa à posição da Frente Parlamentar. Conforme esse posicionamento da Frente Parlamentar, nós fazemos um parecer com os argumentos apresentados aqui e pedimos a anexação na tramitação do projeto. Então, nós vamos começar com o projeto 312.3 de 2021. O projeto, ele altera o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 17.077, de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializem produtos alimentícios disporem em local único, específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. A justificativa é para evitar a contaminação cruzada. Os pontos principais, hoje, a lei permite a oferta dos produtos juntamente com os de sua própria categoria, porém, de forma agrupada e em destaque. O projeto traz o conceito de contaminação cruzada, obrigando que os produtos destinados especificamente a celíacos alérgicos a glútenes sejam armazenados separadamente dos demais da mesma categoria. Bom, está aberto, caso alguma entidade queira se manifestar sobre esse projeto, nosso momento de debate agora. após a apresentação de cada projeto, nós fazemos aqui o debate dos pontos de cada projeto para que nós possamos deliberar o posicionamento. Eu prefiro nunca ser o primeiro a me manifestar porque eu tenho uma posição muito clara sobre diversos projetos desse e eu prefiro ouvir quem está na ponta lidando com o tema, quem vai aplicar de fato o projeto de lei. Então, se alguém quiser, se alguma entidade quiser se manifestar, o momento é agora. A Brasel, através do Rodrigo, por favor, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Muito bom dia a todos, parabenizo o deputado Bruno Souza mais uma vez a importância desse trabalho é claro para todos que estão aqui, pena que nem toda a sociedade consiga enxergar isso, mas queria dizer em nome da Brasel que essa questão do celíaco já foi discutido muito, na época, inclusive, o senhor foi vereador, a gente já discutiu isso na frente parlamentar lá da Câmara, e mais uma vez, a gente entende toda a necessidade da população que tem essa questão, essa doença, mas mais uma vez, esse projeto, ele acaba que não enxerga a realidade de fato. a contaminação cruzada é muito clara, isso vem, quem vem da indústria como eu sabe disso, mas há um certo exagero nessas separações, principalmente considerando as condições da maioria dos negócios, então a gente tem que tomar cuidado para não inviabilizar e não tornar o pequeno empreendedor vítima de, mais uma vez, de regras que não são cumpridas no final ou na ponta. Eu acho que o senhor lembra lá da época que eles queriam fazer os orgânicos em geladeiras separadas, em áreas separadas, isso no mercado grande não é tão difícil, mas quando a gente passa para a realidade de um pequeno restaurante ou de um pequeno comércio, aí eu acho até que nem cabe o restaurante, pelo que eu entendi são produtos já acabados, nós temos que dar uma visão especial aos pequenos empreendedores para que esses não sejam vítimas da força da lei e não raro de multas pesadas que são completamente contra qualquer tipo de possibilidade de pagamento e tornando, às vezes, inviável o negócio para isso. Então, no nome da Brasel, nós entendemos o assunto, trabalhamos, não sei, faço até a pergunta se cabe ou não para restaurantes isso, mas já vimos muitos projetos desses, inclusive na Câmara dos Vereadores, é importante que a gente tenha sensibilidade para não colocar os pequenos empreendedores numa situação difícil. Obrigado mais ao ouvir, deputado, estamos à disposição. Obrigado, Rodrigo. Temos mais algum representante da Associação de Submercados? Não? Ok. Na verdade, eu particularmente tenho um certo receio com esse tipo de projeto porque não é nem... O mérito realmente também é muito preocupante porque os pequenos acabam sempre tendo uma dificuldade de cumprir com essas obrigações, mas eu sempre repito uma preocupação que eu tenho sobre a esfera de interferência do poder público nos negócios privados. Se nós abrimos um precedente para um tipo de interferência como essa, o que mais podemos abrir precedentes? Qual é o próximo passo? Qual é o passo seguinte? Isso abre uma porta para que possa-se cada vez mais avançar e logo mais um dia quem estará fazendo a gestão dos negócios privados não é mais o gestor privado, são as leis e normas. Aliás, uma realidade que não está tão distante assim hoje em dia. Alguém tem uma manifestação favorável? Eu vou fazer o contrário. Pelo que eu entendo, pelas não manifestações, eu entendo que a maior parte da comissão seja contrária ao projeto. Eu peço, então, que se alguém for contrário, for favorável ao projeto, melhor dizendo, se manifesta... Hélio, na verdade, para ficar claro aqui, nós vamos colocar em votação o posicionamento contrário ao projeto. Se alguém for favorável ao projeto, eu peço que se manifeste, porque daí nós tiramos do posicionamento contrário ao projeto. Ficou claro? Me perdoem, acredito que ficou claro. Então, se alguma entidade for favorável, quiser que o projeto seja aprovado, se torne lei, se manifeste agora para que a gente possa tomar nota e pôr na ata. Então, acredito que está aprovado o parecer contrário da... o posicionamento, não é parecer, o posicionamento contrário da frente parlamentar. Perfeito. Vamos ao próximo projeto, então. PL 48.6 de 2020. Ele altera o artigo, o parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 17.00 de 2017, que dispõe também sobre a obrigatoriedade sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializem produtos alimentícios disporem em local único específico destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos e diabéticos e com intolerância à lactose, para tornar obrigatório a informação destes alimentos no cardápio. Agora, nós temos mais uma alteração na mesma linha, então, respondendo o questionamento da Abrazel, está aqui onde entra a incidência da lei para os restaurantes também. Obriga bares, restaurantes e similares a adaptar seus cardápios à la carte ou buffet para informar se os alimentos são destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. Deve informar ainda sobre a possibilidade de ocorrer contaminação cruzada. estão abertas as manifestações. Esse é um projeto muito parecido, mas agora é sobre bares e restaurantes e cardápios. Antes, nós tínhamos a aplicação da lei para mercados e estabelecimentos que comercializem produtos. Agora, nós temos para bares e restaurantes. Rodrigo, fique à vontade. A Abrazel é diretamente impactada por esse projeto. Exatamente, deputado. Bom, então, mais uma vez, está respondida a questão que a gente já desconfiava e o que me preocupa também, que eu não cheguei a falar da outra vez e eu me lembro que o senhor sempre coloca isso muito bem, não cabe só fazer a lei. Quando for regulamentada, não raro, acabam esquecendo dos pequenos negócios e as multas são sempre padrão de R$ 5 mil. Eu me lembro que lá na Câmara a discussão foi sobre essa. Legislar com dinheiro a lei é muito fácil. principalmente pequenos empreendedores. A Abrazel é terminantemente contra, principalmente com relação à punição. Nós entendemos que existe toda uma RDC específica do setor, existe todo um cuidado no que diz respeito à manipulação de alimentos que já impede isso. Então, não cabe ficar criando mais legislações, mais separações, mais segregações. Técnica que vem sendo usada bastante ultimamente. Esse é o posicionamento, somos contra. Obrigado pela palavra. Muito obrigado, Rodrigo. Também vale ressaltar que eu, pelo menos, confio mais nas pessoas do que e na sua capacidade de também fazer escolhas e ler um cardápio e tomar decisões por conta própria e serem responsáveis pelas suas decisões também. Então, nós temos que confiar um pouquinho mais também na inteligência dos nossos concidadãos também. O Hélio... O senhor me permite, deputado? Rodrigo, então, para complementar e aí eu passo para o Hélio, então, tá bom? O senhor me permite rapidamente, só para lembrar, que tentativas como essa já foram feitas, inclusive o Espírito Santo com o uso do sal, não sei se o senhor lembra, né? E que foi proibido ter saleiros na mesa. Pô, o dia que o Estado tiver que controlar o que o cidadão come do jeito que come, fica difícil. E como a criatividade brasileira não é pouca, simplesmente alguns gestantes acharam a solução ótima. não é proibido botar sal na mesa? Beleza, botaram um barbante, amarraram o saleiro no teto e aí você usava do mesmo jeito. Ou seja, leis inócuas, letras mortas, só para criar uma burocracia e chance de punir o empreendedor. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. É verdade, isso se tornou bem emblemático. Aliás, Florianópolis tem uma lei que proibir sal na mesa, ainda bem que não é cobrar, essa lei não é cobrada, não é aplicada. O Brasil tem essa instituição, lei que pega, lei que não pega. Impressionante. Hélio, a palavra está com você. Bom, bom dia, deputado, bom dia a todos aí. Eu sigo, nós da CDL Franópolis, seguimos aí a manifestação da Brasel integralmente, reforçando que todas as pessoas que trabalham na área de alimentação, restaurantes, bares, elas são obrigadas a ter uma capacitação na questão de manipulação de alimentos e toda pessoa que tem um problema, exemplo, do celíaco, ela também sabe exatamente como escolher os seus alimentos, todos muito bem informados. Isso realmente traz uma inaplicação nos pequenos negócios que é tremenda sem a necessidade já pelas outras pelas outras cobranças sanitárias que o governo já imputa para que se possa funcionar um estabelecimento exemplo de alimentação. Então, seguimos aí a manifestação da Brasel. Somos com os vários também. Perfeito, muito obrigado, Hélio. a CIF também concorda com a posição da Brasel. Ótimo. Então, colocarei o posicionamento contrário da frente parlamentar ao projeto, o posicionamento contrário. Se alguém for favorável ao projeto, se alguma entidade for favorável ao projeto, eu peço que se manifeste, senão nós teremos uma, presumiremos uma votação por unanimidade. Então, se alguém for favorável ao projeto, se manifeste agora. senão o posicionamento vai ser contrário da frente. Então, posicionamento contrário, então registrado. Lembrando que depois da reunião, também hoje ainda, nós encaminharemos uma ata com os posicionamentos da frente parlamentar sobre cada um dos projetos. Então, vocês poderiam acompanhar também posteriormente a tramitação do projeto, o nosso posicionamento e também o parecer que será anexado ao projeto com o nosso posicionamento da frente. Próximo projeto. PL 362.2 de 2016. Ele determina a obrigatoriedade de comercialização ou disponibilização de bebidas dietéticas em eventos esportivos e shows culturais ou esportivos voltados ao público em geral e nos locais dos eventos. Pelo menos 15% da quantidade total de produtos deve ser adaptada. Multa de R$ 2.000 por infração dobrada em caso de reincidência. Bom, temos alguém, talvez seria interessante ouvir alguém da área de eventos também, também, novamente, se alguém quisesse manifestar, alguma outra entidade que também faça esse tipo de comercialização. Se alguém quisesse manifestar, a hora é agora. Mas, o projeto obriga que um percentual seja justamente desse tipo de bebida, o que despertou uma grande preocupação de algumas pessoas porque, bom, como que nós vamos saber que a demanda por essas bebidas são de 15%, 10%, 5% e o que fazer com esses estoques também caso essas bebidas não sejam consumidas. Enfim, se temos alguma manifestação, ok. O Hélio, pode falar, Hélio. Eu acho que segue o mesmo raciocínio do projeto anterior, deputados empresários, realmente sem sentido isso. Primeiro, é uma interferência totalmente indevida na operação privada, né? E também não tem sentido você estabelecer uma obrigatoriedade de um percentual que foi chutado, porque tenho certeza que ninguém levantou esse percentual e mesmo que tivesse levantado, seguem na mesma linha, né? As pessoas hoje têm informação sobrando a respeito de que produto é dietético, que produto que não é, e cabe aquela pessoa que está cometida dessa enfermidade poder estar buscando consumir o produto que ele precisa consumir, que ele gostaria de consumir de acordo com as suas limitações, e a obrigatoriedade disso é um verdadeiro abuso, a livre iniciativa privada, né? Nós somos contrários, né? Obrigado, obrigado, Hélio, assim, novamente, liberdade traz responsabilidades também, né? Nós temos que ser responsáveis também por aquilo que consumimos, né? Então, presumo que o posicionamento da frente seja contrário, pedindo o arquivamento do projeto, se alguém for favorável ao projeto, eu peço que se manifeste, caso contrário, o nosso posicionamento será unanimemente contrário ao projeto, pedindo o seu arquivamento. não vejo nenhuma manifestação, posicionamento contrário, então, da frente parlamentar livre comércio. Próximo projeto, PL 15.8 de 2019, ele obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. O projeto que está em tramitação na casa, ele obriga, ele traz a obrigação de adotar medidas para auxílio de mulheres e ir até o carro. Outro meio de transporte é chamar polícia. Isso e outras medidas que sejam consideradas pertinentes, genéricos. Obrigação de fixação de cartazes, obrigatoriedade de capacitação de profissionais para essas finalidades, mas ele não traz nenhuma penalidade. Projeto bem polêmico, despertou diversas discussões já, mas nós temos que enfrentar também esses temas polêmicos aqui na frente. Nós temos que estar abertos também a entender todos os lados e debater aqui a aplicabilidade, o mérito de cada projeto e até mesmo eventualmente a sua constitucionalidade. Então, esse projeto, se tivermos alguma manifestação, por favor, eu peço também que já se inscrevam. É um projeto obviamente bem intencionado, mas eu particularmente tenho sérias dúvidas sobre a aplicabilidade desse projeto e sobre a transferência de uma responsabilidade que pode imputar ao empreendedor algo que ele não esteja necessariamente preparado, ele não seja a sua. Eu tenho muito medo de a gente transferir o poder de polícia para alguém que não pode exercer esse poder. e além disso me parece que todo cidadão de bom senso já tem moralmente a obrigação de auxiliar qualquer cidadão em necessidade. Então, eu fico muito em dúvida sobre esse projeto porque eu se ver alguém em uma situação de necessidade, independente de quem seja, qual a idade, eu vou sempre tentar auxiliar. Então, me preocupa muito quando nós tentamos legislar sobre o bom senso e sobre a moral. Na minha opinião, nós deveríamos, e aí a minha opinião como parlamentar, nós deveríamos nos focar em tentar educar e não substituir educação por legislação. Se alguém quiser se manifestar, o Hélio? Deputado, sem entrar em mais celeomas nenhuma, concordo com todo o seu pronunciamento em relação a isso. Concordo plenamente. Toda pessoa que precisa de ajuda tem que ser ajudada independente de qualquer coisa. E eu acho que isso isso vai da nossa consciência enquanto ser humano, enquanto cidadão. Não tem sentido transferir a obrigação do Estado para a iniciativa privada. É o fim da picada. Desculpa o desabafo, mas concordo com as suas manifestações, somos contrários a isso. Obrigado, Hélio. E lembra todos também que aqui é um espaço de ideias. Então, quem tiver um posicionamento eventualmente dissonante, fique muito à vontade também para trazer a sua manifestação a essa frente. Nós temos escritos aqui o Rodrigo da Brasel. Bom, deputado Bruno Souza e Hélio, penso que vocês já esgotaram praticamente o assunto, porque, obviamente, está claro a boa intenção, está clara a boa intenção, porém, eu quero só acrescentar que nós não temos poder de escricionar enquanto restaurantes e bares para fazer esse tipo de atividade. É óbvio que nos interessa não só as clientes mulheres com pessoas idosas ou até mesmo cadeirantes, nós façamos todo o trabalho como já fazemos de fato, até porque a iniciativa privada, diferente, muitas vezes, do ente público, é completamente focado nos seus clientes, até porque, se assim não for, não existirá. Então, fica muito claro que essa questão de aplicabilidade e poder de escricionário acho que já mostra que a boa intenção do projeto não vai acabar no ponto, no final da ponta, resolvendo a questão. Basicamente isso. Muito obrigado, Rodrigo. Temos mais alguma manifestação? Eu também tenho uma séria dúvida sobre a origem, se existe realmente uma demanda. Digo, se alguém está negando o auxílio a alguém, não me parece que é algo factível. Pelo menos, eu confio no catarinense, no empreendedor catarinense, alguém está negando a ajuda a alguém, alguém está se negando a ajudar algum bar, algum restaurante, alguma casa noturna, está se negando a auxiliar. E se esse fosse realmente o caso e tivesse acontecido alguma situação dessa, não seria, quem sabe, melhor fazer uma campanha de conscientização, uma campanha para que a gente pudesse conscientizar esses poucos empreendedores que eventualmente estivessem se negando, o que eu realmente duvido muito, porque eu fico imaginando uma situação dessa, algum empreendedor virar as costas e dizer, não é problema, eu não consigo imaginar isso. Enfim, presumo então que o posicionamento é contrário da frente, não há problema se alguém quiser discordar, alguma associação quiser discordar, nós vamos colocar então o posicionamento contrário da frente parlamentar com o pedido de arquivamento assim como todos os outros projetos. se alguma entidade discordar desse posicionamento pode livremente se manifestar para que a gente tire da ata do voto do parecer contrário. Concordo, André Osterman, ele concorda com as manifestações, não é papel das empresas, esse papel discricionário não é das empresas, é nulo nosso papel discricionário. Perfeito, nós como indivíduos temos a obrigação moral de auxiliar, mas esse não é o papel discricionário do empreendedor, não pode imputar a ele um papel de polícia. Perfeito, então posicionamento contrário da frente pedindo o arquivamento. Próximo projeto, PL 36.2 de 2021. Na verdade, o PL é de do ano 20.121. É um projeto muito além. Me perdoem pelo erro de digitação, nós estamos 18 mil anos na frente aqui. Me perdoem pelo erro. Dispõe sobre a obrigatoriedade de conter etiquetas em braile e com código QR Code nas peças de vestuários fabricadas e comercializadas no estado de Santa Catarina. Os meios acima devem formar cor, detalhes visuais, instruções de lavagem de forma autônoma e dados a respeito do fornecedor, como endereço, número de contato telefônico via saque, whatsapp, e-mail e número de CNPJ. As penas são do CDC, podem chegar até a cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária das atividades. Estão abertas às discussões. Se tivermos representantes dos lojistas aqui também queiram começar a discussão, fiquem muito à vontade ou das empresas comercializem esse tipo de produto. O Hélio gostaria de falar. Hélio, a palavra está com você para iniciar o debate sobre esse projeto. Bom, esse é um projeto que, bom, se ele for implantado em 20.121, talvez, até lá possa, mas, assim, eu entendo que, não entrando no mérito da necessidade do deficiente visual ter essa etiqueta no vestuário, eu entendo que uma norma dessa, caso venha a ocorrer, venha a ser proposta, deveria ser feita em nível nacional, porque isso imputa um custo maior na produção do vestuário, e Santa Catarina vai ficar menos competitiva com os outros estados que não terão essa obrigatoriedade e com os outros países também. Isso faz toda a diferença. A produção, realmente, a margem é pequena, as indústrias trabalham com giro e não trabalham com margem, e qualquer alteração de custo nos produtos pode significar a saída da competitividade de Santa Catarina na produção de vestuário por esse tipo de atuação. Então, eu sou contrário, não acho que essa norma possa ser implantada em um único estado. Eu entendo que ela deva ser discutida a nível nacional para ver depois se realmente há necessidade de que ela possa existir para as pessoas com deficiência, mas que seja de uma forma igualitária a todos os estados da federação. Obrigado. Muito obrigado, Hélio. Eu também, quando eu vejo esses projetos que são bem intencionados e é louvável a intenção do autor, eu me pergunto eu me faço algumas perguntas. Primeiro, se esse é o método mais eficiente de solucionar esse problema. Mudar toda a produção vestuária de um estado ou de um país, será que esse é o método mais eficiente de atender um problema que é de uma parcela da população? Não teríamos outras medidas mais eficazes? Não teríamos daqui a pouco um app de celular que leia em voz alta as características da roupa? Não sei, estou aqui divagando, mas será que essas medidas são necessariamente as que oferecem o melhor custo-benefício? Qual é o impacto disso? Qual é o custo dessa medida? Eu tenho algumas restrições a esse tipo de medida porque é feito baseado nas intenções, mas a gente esquece de tentar analisar o custo-benefício daquilo que se quer e se é a medida mais inteligente do que se propõe. O que o Hélio falou também é algo que me preocupa bastante. Nós teremos que mudar toda a fábrica terá que ter uma sessão especial de produção para Santa Catarina se quiser produzir para cá. Ou seja, provavelmente isso vai impactar o custo do vestuário não apenas para as pessoas que necessitam eventualmente dessa etiqueta embrágio como para todos os catarinenses. Porque afinal todas as fábricas terão que ter uma linha de produção de etiquetas por exemplo e de costura especificamente para o nosso estado. Isso me preocupa bastante porque somos um estado pequeno um mercado pequeno frente ao tamanho do Brasil. Então se ninguém o Luiz Hermes escreveu a Fiesc já se posicionou divergente a esse projeto. A indústria têxtil catarinense atende a norma ABNT 3758-2013 com vigência nacional e também a resolução 02-2008 do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio vigente em todo o Mercosul. Ao ser aprovada poderá impactar na competitividade da indústria de Santa Catarina. O projeto fere a livre concorrência e a livre iniciativa. Então temos o posicionamento da Fiesc também aqui através do Luiz. Eu presumo que o posicionamento seja contrário desta frente. Se alguma entidade quisesse posicionar favorável ao projeto não há problema. Caso contrário nós vamos aprovar por unanimidade o posicionamento contrário da Frente Parlamentar Livre Comércio e o pedido de arquivamento desse projeto de lei. Não vejo manifestações favoráveis ao projeto portanto parecer contrário. próximo projeto PL 236.8 de 2021 torna obrigatório o fornecimento de segundas vias de notas fiscais na compra de produtos e da contratação de serviços nas relações de consumo emitida por estabelecimentos instalados no âmbito de Santa Catarina. multa de duas a dez vezes o valor da nota fiscal sonegada entre aspas que é o termo usado no projeto e a obrigação de em 30 dias fixar a lei em local visível e link com informações do estabelecimento sob pena de 10 salários mínimos. Estão a participação de todos todos sintam-se muito à vontade para participar para trazer a sua opinião por favor não fiquem tímidos podem trazer aqui que é muito importante que vocês se sintam à vontade de debater os projetos com a gente também. Se alguém quiser se inscrever o Hélio que se sente muito à vontade eu agradeço muito por isso a palavra está com você Hélio depois o Rodrigo muito obrigado pela participação. Obrigado deputado eu confesso que eu não consegui acompanhar o conteúdo desse projeto então eu estou um pouquinho até gostaria um pouquinho mais de esclarecimento porque a exigência de segunda segunda via na nota fiscal do que? De um no segundo momento ou na hora da venda eu confesso que eu eu não estou inteirado e aí eu gostaria de ter um pouquinho mais de de informação se for possível né? Claro eu desculpo estar manifestando toda hora mas a Câmara de Direitos Logísticos ela abriga uma diversidade muito grande de segmentos e normalmente imagina a gente a gente acaba tendo que se manifestar porque abrange sempre os nossos associados imagina por favor não me entenda mal eu agradeço a sua participação e adoro seus comentários muito pontuais mas eu eu brinquei porque nós nós sempre estamos envolvidos nas mesmas comissões nos mesmos debates e você sempre é muito ativo e eu acho louvável que você seja uma voz ativa também nos nossos debates a CDL possa trazer sempre a sua a sua posição assim como o Rodrigo eu tenho o maior prazer nisso eu tenho o maior prazer nisso muito obrigado muito obrigado assim como o Rodrigo que também sempre está muito à vontade para trazer seu posicionamento porque tem sempre também opiniões muito marcantes Rodrigo então com você trazendo o posicionamento da Brasel Bom deputado obrigado mais uma vez parabéns ao Hélio aí também que se manifesta bastante e eu quero só dizer o seguinte eu não consegui entender muito bem porque se é um projeto para emitir a segunda via como é que há o pressuposto de que há uma sonegação da primeira porque eu entendo que segunda via só existe se houver a primeira pode ser que eu tenha entendido errado e segundo são 10 salários mínimos para qualquer valor ou seja o cara vai num bar gasta lá 30 reais diz que não achou a via a gente tem ainda lamentavelmente no nosso estado o emissor de ponto fiscal agora está começando a ter eletrônico e aí simplesmente se ele der causa a esse tipo de argumento a empresa vai ser multada em 15 mil reais é isso salário mínimo está em 1.500 e pouco é isso mesmo vamos lá vou ler o projeto torna obrigatório o fornecimento aos consumidores segundo as vias não fiscais na compra de produtos e da contratação de serviços nas relações de consumos emitidos por estabelecimentos instalados no âmbito do estado de santa catarina fica obrigatório o fornecimento segundo a via artigo 1º via nota fiscal emitida por qualquer estabelecimento comercializado e produtos e serviços no âmbito do estado de santa catarina a todo consumidor que solicitar será fornecida a segunda via parágrafo 1º inciso 1º será fornecida a segunda via da nota fiscal apenas ao consumidor que realizou compra mediana apresentação documentação identificação e número de cpf o consumidor inciso 2º o consumidor terá direito a exigir a segunda via nota fiscal pelo prazo de até um ano sendo maior durante o tempo de garantia do produto ou serviço artigo 2º a segunda via da nota fiscal será fornecida por meio impresso ou eletrônico artigo 3º a solicitação da segunda via da nota fiscal deverá ser feita diretamente no estabelecimento caso a compra tenha se efetuado de forma presencial e por meio eletrônico artigo 4º o fornecedor de produto ou serviço somente poderá negar a entrega da segunda via da nota fiscal quando não encontrar registro de contratação com o solicitante em seus bancos de dados devendo fornecê-lo resposta escrita e evocando essa razão para negativa artigo 5º constatada a recusa indevida do fornecimento de segunda via da nota fiscal ao consumidor o estabelecimento será multado pelo PROCON ao pagamento de multa no valor de 2 a 10 vezes em relação ao valor da nota fiscal sonegada as aspas são minha que eles colocam sonegado mesmo observando a estrutura econômica do estabelecimento e eventual reincidência de descumprimento de obrigações em relação ao consumidor para o cálculo da multa em questão sem prejuízo ao poder de vir de vir a falta aqui no projeto o projeto não conclui a frase artigo 6º essa lei entrará em vigor é só o vacácio o vacácio leges ou seja é justamente o que diz a emenda do projeto torna obrigatório o fornecimento caso o consumidor tenha perdido a nota fiscal então o fornecedor o empreendedor ele tem a obrigação de fornecer a segunda via da nota em até um ano ou o que durar a garantia do produto ou serviço contratado mas é muito estranho porque o artigo 4 diz que o fornecedor do produto ou serviço somente poderá negar a entrega de segunda via quando não encontrar registro de contratação ou seja então na prática é a entrega da nota fiscal quando o fornecedor quiser porque não cria obrigação nenhuma porque basta o fornecedor dizer que não tem não ter registro para não entregar a CIF tem uma manifestação Jaime você é muito bem-vindo Bruno eu acho que você é um trabalho da sua iniciativa obrigado a todos os participantes também eu acho que é uma coisa meio ultrapassada coisa meio fora do tempo hoje nós somos obrigados a emitir os equipamentos eu já tenho a nota a nota fiscal hoje ela é por favor Sérgio poderia só fechar perdão Jaime Sérgio poderia só fechar o seu áudio por favor muito obrigado então a nota fiscal hoje ela é registrada diretamente no FIS na hora que nós emitimos a nota ela é automaticamente fornecida ou informada ao FIS então a secretaria ela está fazendo ela possui todas as informações da emissão de notas enfim de todo o levantamento uma lancete digamos que nós fornecemos ao nosso computador então não há mais essa necessidade hoje de a gente informar o FIS o FIS sabe de tudo o FIS porque todas as informações às vezes ele é mais preciso do que nós mesmos outra coisa do bem a nota fiscal ela 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 deve permanecer digamos a segunda via deve permanecer com o emitente durante cinco anos no máximo cinco anos depois de cinco anos ele pode queimar pode jogar no lixo pode enfim mandar para esse classe de papel nós não temos mais obrigatoriedade de manter essa nota fiscal por mais do que cinco anos eu acredito é é mais uma uma excrescência ou alguém que está meio por fora da realidade do mercado e ninguém faria isso para castigar ninguém então eu acho que é um pouco exagerado fora de propósito esse 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 projeto obrigado nós somos totalmente contra com certeza muito obrigado Jaime muito obrigado perdão desculpa eu achei que tinha você tinha concluído não quis lhe lhe cortar muito obrigado pela sua manifestação o Rodrigo pergunta aqui que entendi este é o caso de quando o fornecedor emitir o cupom fiscal e desejar nota fiscal seria isso não não é a própria nota fiscal mesmo a segunda a segunda via o Hélio também gostaria de se manifestar fique à vontade Hélio por favor bom deputado agora eu entendi bem primeiro que a matéria é de exclusividade do governo federal da esfera federal tratar a respeito de códigos de defesa do consumidor e o nosso código de defesa do consumidor nacional ele ampara muito bem o consumidor sobre a proposta que trata esse projeto aí então é um projeto que no meu ponto de vista ele tem inconstitucionalidade porque ele não pode ser aplicado em termos de estado é uma matéria que tem que ser tratada em nível federal e o código de defesa do consumidor já dá ampla defesa ao consumidor nesse aspecto era isso obrigado muito obrigado Hélio da mesma o da lei também quer se manifestar da lei é muito bem-vindo a se manifestar também muito obrigado obrigado deputado bom dia a todos tive que chegar tarde mas esse é um assunto de recorrência aí no dia a dia nosso entendo que já existe a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal então não tem nada que criar uma nova obrigatoriedade de uma segunda via de nota fiscal então é um exagero entendo dessa forma e ainda com multa elevada cabe ao estado definir isso e não não creio que isso vá à frente não é é isso que o o consumidor precisa né até porque eu entendo que daqui a pouco o próprio estado pode ter essa nota fiscal para ser disponibilizada para para quem quiser então como ele recebe todas as notas fiscais emitidas e aí vamos considerar que todo mundo emite nota fiscal então não é uma segunda via que vai resolver a situação então se o consumidor perdeu uma primeira via ele pode ter depois quem sabe do governo próprio um acesso a essa nota fiscal tendo dessa forma já como uma área que é atingida bastante pelas emissões e hoje é tudo eletrônico né vai onerar mais ainda o contribuinte obrigado bom dia muito obrigado muito obrigado pela sua participação também Darlê agradeço e novamente todas as entidades estão sempre convidadas a se manifestar isso enriquece muito o nosso debate posso presumir então que o posicionamento da frente é contrário ao projeto eu vou colocar esse posicionamento contrário em votação se alguma entidade quiser ter um posicionamento favorável ao projeto eu peço que se manifeste agora caso contrário o posicionamento será contrário ao projeto pedindo o seu arquivamento então parecer contrário o posicionamento melhor dizendo contrário ao projeto senhores por hoje os projetos que nós temos eles eles eram esses nós trouxemos nós fazemos sempre tentamos fazer uma uma ordem de impacto ou seja aqueles que impactam mais nós temos uma ordem de prioridade nem todos nós conseguimos trazer aqui porque nós temos um compromisso também de que a frente não dure uma tarde inteira nós sabemos que o tempo de vocês é valioso então nós trazemos aqueles que entendemos que nesse intervalo entre uma frente e outra deveriam ser aqueles com prioridade de debate justamente pelo seu impacto mas quem tiver interesse em conhecer mais projetos que estão em tramitação basta apontar o seu celular para esse QR Code que está na tela que você será direcionado ao cadastro para receber o boletim do empreendedor esse boletim ele contém todos os projetos que impactam o setor produtivo e você pode acompanhar através desse boletim todas as novidades todos os projetos que entraram em tramitação então vale a pena acompanhar o material que nós produzimos justamente para vocês para o setor produtivo para que possam acompanhar o que está acontecendo aqui dentro da Casa Legislativa eu quando me tornei vereador logo no início me espantei como alguns projetos se tornavam lei e a iniciativa privada só ficava sabendo depois que esses projetos se tornavam leis então desde o começo nós tivemos uma grande preocupação em tentar trazer informações para vocês durante o processo para que vocês possam participar nós encerramos assim então a discussão dos projetos não temos mais oi isso eu quero agradecer a presença do Carlos aqui presencialmente eu espero que na próxima frente parlamentar nós possamos ter mais de vocês aqui presente também que a situação vai estar seguramente se Deus quiser muito melhor do que hoje já nos encaminhamos para uma melhora muito significativa e quem sabe nós possamos ter mais entidades aqui representadas porque como eu falei isso enriquece o nosso trabalho se alguém quiser fazer algum último comentário também está convidado senão eu vou encerrar os nossos trabalhos por hoje eu só queria deixar um grande abraço ao Carlos do Sebrae um grande parceiro nosso aí muito obrigado um abraço a todos muito obrigado Sérgio então muito obrigado a todos que participaram cumprimos a nossa meta de durar por volta de uma hora as frentes parlamentares elas sempre tentam ser objetivas e produtivas como deve ser o mercado muito obrigado pela participação de todos vocês espero encontrá-los em breve e sempre com e não necessariamente com com notícias como impostos novos e outros casos assim espero poder encontrar vocês todos com boas notícias tá certo um grande abraço e um ótimo final de semana para todos vocês até mais abraço parabéns abraço a todos